Tá Vem que eu já Põe em balão E não vai só ser perdido Eu tenho que saber o que o texto Que eu não explico, sabe que me Eu peço deslizade Eu fui em meio de chá E eu passe E me dá por pisa bom que chegue Você Na praia de chá Yes E eu sei lá, jo E eu também pisa bom que chegue Boa, só Pode deixar de engrar Eu vou passar por piso, mas eu não sei Cé, me Cé Cé A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL